Pegue duas folhas e coloque uma sobre a outra. Agora gire um pouquinho uma delas. Se as folhas forem de papel, não vai acontecer muita coisa. Mas se você fizer isso com materiais como o grafeno, elas podem desenvolver características completamente novas. O grafeno é um material com uma estrutura muito simples. Uma sucessão de colmeias interligadas e formadas apenas por uma camada de átomos de carbono. Essa simplicidade esconde propriedades notáveis. O grafeno é ao mesmo tempo leve, flexível e resistente. Também é um bom condutor de calor e de eletricidade. Mais características ainda mais interessantes podem surgir se duas ou mais folhas de grafeno forem empilhadas de maneira levemente desalinhada. Quando uma das folhas recebe um pequeno giro de apenas 1,1 grau, o material pode se tornar um supercondutor, ou seja, permitir a passagem de eletricidade sem nenhuma resistência. Esse fenômeno não envolve nenhuma alteração química do grafeno e ocorre apenas pela forma com a qual uma das folhas interage com a outra, criando um sistema de interferência chamado de padrão Moiré. A observação desse fenômeno já levou à criação de um novo campo de pesquisa, a tuistrônica. Já existem hipóteses para explicar essas alterações, como a teoria da correlação eletrônica. De acordo com ela, nessa arquitetura os elétrons das moléculas perderiam suas características individuais e passariam a agir como um ente coletivo. Estudar a tuistrônica exige ferramentas especiais. Uma delas foi desenvolvida aqui no Brasil, o nanoscópio, uma versão aprimorada do espectroscópio Raman, que analisa a luz dispersada de um laser para determinar as características fisico-químicas de uma amostra. Ao equipamento, criado por uma equipe liderada pelo físico Adu Jório, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi adicionada uma nanoantena, com uma ponta de 10 nanômetros de diâmetro. Essa antena escaneia a mesma região do material que foi iluminada com o laser, medindo as forças de Van der Waals, que causam atração entre átomos e moléculas. Combinando as duas medições, o nanoscópio consegue gerar imagens de estruturas de até 10 nanômetros, onde cabem entre 50 e 70 átomos de carbono. Isso representa entre 10 e 100 vezes mais resolução do que os espectroscópios Raman tradicionais são capazes de gerar. A expectativa dos pesquisadores brasileiros é que esse equipamento contribua bastante para o estudo da tuistrônica e possa despertar interesse comercial. A equipe já submeteu vários pedidos de patente, no Brasil e no exterior. E assim, espera contribuir ainda mais para a compreensão desses misteriosos efeitos, produzidos por um simples e mínimo giro. Música 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 Música